O Evangelho de Jesus Cristo é que nós temos líderes para nos ensinar, para nos ajudar, para passarmos por cada passo de nossas vidas. Como todo jovem, todos passamos por algumas dificuldades. Eu tive a oportunidade de trabalhar por dois anos ajudando as pessoas. Isso me ajudou muito a desenvolver um carinho e amor pelas pessoas, compreendê-las melhor. E assim compreender eu mesmo melhor o que eu queria fazer. Dentro da igreja eu tive a oportunidade de aprender a estudar e assim buscar na minha vida o que eu vou querer fazer com a minha vida, o que eu vou querer ser.